Bem, a via, por enquanto, ela não deu demonstrações de recuperação, eu acredito que ela pode cair até aqui a região dos R$4,00, e aí chegando nesse nível, vocês podem observar como ela tem um suporte importante, faz vários testes, então aí nesse nível eu acredito que pode haver um pullback, né? Então, a minha recomendação seria, espera chegar lá nos quatro, deixa testar esse suporte, vai testar alguns dias, mostrar que ele pode fazer uma recuperação, aí eu acho que vale a pena uma compra, né, com o stop aqui embaixo do suporte e o alvo lá na LTB, tá, ele vai ter um bom upside, né, então essa simetria é legal, acho que vale a pena a gente comprar, mas só depois que testar o suporte aqui nessa região. A gente pode falar de Magalu, Magalu eu até já fiz uma compra, né, lá com o pessoal da Sarinvest, porque ela já chegou aqui nesse nível de suporte, tá, testou, ela já fez a formação que eu acredito que a via pode fazer daqui a algum tempo, tá, então ela já fez uma reversão, né, começou a subir, e tá tentando montar um pequeno pivô de alta, buscando lá o 9,88. Então, eu acredito que pra via varejo a gente ainda tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque ela tem ainda um teste, um suporte pra fazer.